Um passinho mais em frente, com a possibilidade de ficarem fora de jogo, portanto tentou recuperar. Se alis na cobertura, Mitroglou, Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes para Mitroglou, bem jogado, remato de Mitroglou. Gonçalo, vai Gonçalo Guedes, bem leva Gonçalo Guedes, bola para Pizzi. Cá está, o Pizzi agora está na direita, mas vai ocupar muitas das vezes posições na zona central. Vai botar a bola, muito longo, Gonçalo Guedes. Vai ouvindo Gonçalo Guedes, fora este área. O árbitro tem de entender que não há falta e é ponto da pé de baliza para passar por dois adversários, combinando com Gonçalo, ainda Carrilho, Gonçalo chutou. A bola vai ser recuperada por Gonçalo Guedes, primeiro que Palmar. Gonçalo Guedes lançando a bola na frente para Mitroglou, muito marcado por Lace. Bola para Gonçalo Guedes. Alguma falta de organização do Sheffield entre Guedes e Pizzi. Guedes agora a fechar aqui na aula direita. Vamos ver se será momentâneo ou se Rui Vitória terá dado instruções no sentido de experimentar agora Gonçalo Guedes na faixa e Pizzi ao centro. Pizzi que já vinha muitas vezes com um homem de ligação entre o meio-campo e o ataque. Gonçalo Guedes tirando o cruzamento. Lançando para Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes encontra-se com a baliza e a bola a ser curta. Talvez na sua fase mais animadora. Olha o Gonçalo. Passou bem, Gonçalo Guedes, cruzamento. Bola para Lisano. Bola para Gonçalo. Vai com Palmar. Gonçalo Guedes. Parece-me o Pizzi ao 39. Sim, parece-me o Carcel. Bola para Carrilho. Põe no meio. Gonçalo Guedes. Bola... Saiu o jogo de ter sido o Célis. O Célis, sim. O Pizzi passou para o meio. Iusif Kovic veio para a direita com o Guedes. André Almeida jogando a bola para Gonçalo Guedes. Marca Palmar. Vem aqui no Estádio da Luz à hora da Liga dos Campeões Europeus. Eusebi Kep, Benfica, Turin no 19 e 45. Bola de André Almeida. Hillen com Gonçalo Guedes. Segura o Sheffield Wednesday. Bola para Gonçalo. Vai Gonçalo Guedes a ganhar. Mitroglou na zona central. Bola para Pizzi. A deixar também aqui uma imagem positiva. Portanto, o Benfica com um bom teste. Um bocadinho para encontrar talvez o elemento-chave que proporciona ao Benfica. Uma chegada com maior dinâmica. O André que marcou por Forestieri aos 22 minutos.